O que mais vai? Quem também falou sobre crise energética foi o Ministério da Economia e a equipe do ministro Paulo Guedes, Reinaldo, divulgou uma nota hoje dizendo que a elevação dos preços da energia no país em decorrência da crise deve pressionar a inflação e pode reduzir o espaço no teto de gastos no ano que vem. E isso causa uma preocupação extra adicional no governo porque 2022 é ano eleitoral e esse espaço orçamentário seria usado para medidas como aumento de salários de servidores e expansão de programas sociais. É uma nota muito tranquilizadora. Olha, deixa eu dizer uma coisa, vai complicar, isso pode complicar o crescimento, pode complicar o que vai sobrar de verba aí para a gente fazer os ajustes, a situação é periclitante. Tá bom, Vale Bem? Não vai ter campanha, não vai ter nada, nós só vamos pedir... Mentalizar, né? Que é mentalizar, consumo consciente, saber que está tudo em um problema, pode afetar o crescimento e não sei o que, e aí só falta o Paulo Guedes. É, foi o seguinte, se você não puder acender a luz, então você pega e acende uma vela. Porque o pobre, pobre gosta de acender vela mesmo, se precisar faz fogueira, pô. O que é que tem? É isso aí. É assim que resolve mesmo. O pobre já começou a vida fazendo fogueira, então por que ele não pode continuar a fazer fogueira e acender uma velinha de vez em quando? Isso é normal, isso é assim, né? Vamos conversar.